Considere isso, que eu vou te falar sobre a questão do perdão. Quando você não perdoa, todas as vezes que você vê a pessoa envolvida no problema, ou lembra do fato, é como se ele estivesse acontecendo agora, mesmo que tenha acontecido há 20 anos atrás. A sensação é a mesma do fato que ocorreu há 10, 15, 20 anos atrás, quando você não libera perdão e lembra daquele fato que te marcou e te machucou. Quando você não libera perdão, você deixa uma ferida na alma que não é cicatrizada. E a ferida na alma vai tornar o seu estado emocional vulnerável. Você fica sensível a ser dominado por angústia, por depressão, por desânimo, por emoções negativas que vão te parar, porque tem uma ferida na alma. E aí você se torna muito sensível. Qualquer coisinha que falam para você é o famoso não me toques. Quando você libera o perdão para alguém, você se desvencilha do problema e você zera o seu caixa emocional e a ferida é curada. O maior beneficiário é você.